Hoje aqui no município de Rolim de Moura, quando você pensar em obra de arte, você tem como referência hoje o ateliê da Débora Scheffler, que está inaugurando aqui em Rolim de Moura hoje, para que você possa conhecer um pouco mais do seu trabalho. Além disso, você poderá também se aperfeiçoar mais, se você tem interesse de aprender sobre a pintura. A gente vai conversar agora com a Débora, que vai falar um pouco mais desse sonho que está sendo realizado hoje aqui no município de Rolim de Moura, e sobre o ateliê também. Débora, um sonho sendo realizado hoje. Verdade. Bom dia, bom dia a todos. Esse sonho eu sempre tive, e hoje eu estou realizando aqui em Rolim de Moura, abrindo as portas do ateliê para a comunidade, que é obras de arte realmente algo novo na nossa região. E abrir esse espaço para que as pessoas possam chegar, possam conhecer, um ambiente bem gostoso, aconchegante, simples, mas muito aconchegante, com café da manhã, bem bacana, para realmente ser um momento muito agradável. Assim como a arte é em nossas vidas e para os nossos olhos, né? Eu acredito que a arte hoje é um suspiro em meio ao caos, então a arte é a parte bela da vida. E justamente em relação ao curso, para quem gosta, quer aprender mais, quer aprofundar nos seus conhecimentos sobre artes, eu ofereço o curso para criança, adolescente, para adulto também, para quem quer aprender, para quem quer fazer por terapia, realmente uma atividade muito gostosa de fazer. Tenho as turmas, né? Então, eu já reservo a vaga dela na turma, passo a lista de materiais que preciso, o aluno já vem com os materiais em mãos, e o atendimento é individual. Então, eu tendo uma turma já em andamento, e tendo vaga nessa turma, a outra pessoa, o outro aluno pode entrar de boa. Assim, né? Com a outra turma já mais encaminhada. Depois que eu fiz a pedagogia, que hoje eu uso muito dessa didática também para dar aula, né? Depois que eu fiz a faculdade, assim, abri um leque de oportunidades, eu aproveitei a chance para me ingressar na arte. E hoje eu estou fazendo uma pós em metodologia didática do ensino da arte, justamente para melhor atender as pessoas que querem aprender um pouco mais sobre esse trabalho maravilhoso. As pessoas que vierem aqui e conheciam o seu trabalho, elas podem também, se quiser, adquirir qualquer pintura sua também, terá oportunidade. Sim, também tenho obras à venda, né? São todas originais, são todas feitas à mão, na técnica olho sobre tela, tenho as canecas também. Quem quiser conhecer a partir de agora, é só vir para cá. Pode vir, pode vir, pode... Tem vários trabalhos de alunos também, que já estão, assim, bem encaminhados, para quem quiser olhar e ver também o que os alunos estão produzindo, né? Para se inspirar, pode ficar à vontade, que eu vou mostrar com certeza, com muito prazer. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho